E aí meus camaradas, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH do Nacional de 2021, mentira, é do Rimas Elaborado A gente vai rimar lá também, mas isso é uma coisa que depois a gente vê, né? O que vai dar Então vamos que vamos, a gente vai falar sobre relembrar rimas históricas, mano Rimas que fizeram parte da nossa história, que vale a pena lembrar E mano, muito importante deixar claro que são rimas maravilhosas, então, tá ligado, né? Ai, ai E se você quiser receber um salve, mano, deixa o seu Instagram aqui embaixo Que a gente só vai mandar salve agora pra quem deixar o Instagram, beleza? Vamos que vamos pra cima e é nóis Não falar da roupa não, quero mais uma construção mental Aí, fumo no pipe ou no bong, é o King, prazer, eu sou o Kong Então entende, eu falo que eu sou fraco, você acaba 12, quer pagar de rei ou o que? Quer pagar de macaco, só que você é fraco Você tá ligado aqui, parceiro, você tá atrás de Bob, você é o King Kong E eu sou a aeronave de Nova York Eu quero ver a resposta que vem de você Ó, vem de mim a resposta é assim, simples, na improvisação Ó, o King Kong pegou a aeronave Com a mão Você morreu, tá ligado? Questão de batalha, eu sinto muito, King, você morreu Você tá ligado aqui, parceiro, eu tô fazendo a minha e depois eu te mato Não conseguiu nada, é minha loirinha, tá ligado? Ó, o King Kong pegou a boca aí, palhaço, que se ainda é menino Não sou menino, aí cê tomba Se é o King, se foi mal, foi reduzido a conga Então se ligado aqui no Cimete Foi reduzido a conga e foi cantar com a Grete Mas avaliando bem a loirinha é você Falar do meu cabelo Haja paciência, parceiro Essa rima tá mais batida que as suas punhetas no banheiro Hoje eu te mostro, cê perdeu a linha Eu não vou te botar medo, c*** não Porque você tem medo, é do Zé Gotinha Ei, fora, porque o bagulho é brazado Tá ligado, que esse é o improvisado Ei, quando eu mando a minha rima Cê vai ficar até de lado O que eu vou fazer, eu vou pensando Tá ligado, que eu sou o maestro, gols e time Cê pode olhar, porque o meu medo é a morte Já o seu terror é só eu chamar a supername Ei, vai pra casa Tá me tirando de criança, né tio Se prepara, porque a vida é como uma canção infantil É força, que agora aqui cê vai morrer Então, eu mando aqui meu proceder É supername no instrumental Só que agora eu mato aqui esse moçal Ela é entrar no quarto, ele tá no computador animal Pesquisando lá, como ganhar o nacional Né tio, então aqui pate pate Se liga dessa vida, que para eu vou te matar É que eu vou expressar ele É muito longo, mano, que eu vou improvisar Eu tenho medo do Zé Gotinha Só que nessa linha Sabe, não é bom não comprar resposta Eu, pra mim, batalhar, comprar esse merda Eu tive que tomar fascinante bosta Vai, 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 vai Se liga dessa vida, o meu topo menor É o rimado de ricuma O tabacão do nariz E você não dá só O meu bumbum da agenda Não, 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 não Não, 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 não Eu sei o que é do papo lá do que eu to te falando Quem já viu o que é que tá dançando romano? Puta que pariu! Você falou puta pariu! O que é bom que eu posso falar? Eu tô engolindo! Você tá com a agulha botando você com essa calcinha do Bili Banana com tua lourinha Basta lá em cima! Eu já nasci! Com minha lourinha no banco Você tá partindo um camarim Te ligando um pão pro texto, confirmando um filho Vamo doido, tá ligado que tu fuma mamana? E aí eu te vejo! Volta pro Barcelona Eu tô em cima e a minha cara Se ligando um papo e tu desrola Você quer um MC que chega e chacando de uma roda Vamo doido, pô! Vamo doido, pão doido, pão doido, pão doido Meu nome é Leste, voltando no Lola Puta que pariu! Zento na primeira vez! Se ligando um papo, meu rimbaba, meu nome é Lopes Me dá dinheiro pra me voltar pra casa Vamo doido, pão doido, pão doido, pão doido, pão doido Eu sou o Pelé E tô em cima do muro, Gaspar e aperta Doop do Leste de pado em aparecendo escuro Puta que pariu! Já cantava pra sua voz brasileira Se não tiver vaga lá, meu nome vai pra puta que te pariu Vem, lim, calma, meu papo Tô tranquilão Super choca, nem aí você, são inimigos aqui, o furão Vem, tá bom, desapar Se lágrima não se falar da Gettyone Eu te mato, o teu rei caçado E o seu amor, que o papel da sondacena é o que vai no teu pescoço É o Eminem, agora olha, o Eminem te pegue pro caju e pro castanha Vem, 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 vem Se você é ruim, ou você é ruim, ou você é ruim, escreve o Matiz Encreve o Tim, que consome, que se desconfota É o pequeno de lábio? Eu vou só responder, eu até entrego, mas você é a única para responder? Porra! 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 Nunca se esqueça, cheia quando ele chega, chega é pulando o rolê Cê quer falar Didi? Te mata no clopo, lá pro camarada, ouve o seu trap, dois minutos de nada Aê! Porra! 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 Eu falo como passa o meu jovem Dois minutos de nada na improvisada Dois minutos de nada, dois milhão, minha mãe e tri na minha quebrada E aê! Cê não sabe nada, minha comunga vai fazer Minha mãe eu pego Porque você tá emocionado Por isso que você mente e depois eu sou decorado Calor da sua tua, você não é brabo O calor de você só provém Porque ela tem fogo no rapo Ô 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 ôô Não fui eu que pegou rima do Jafar e pôs uma letra Cê tá entendendo? Cê é entediante Cê é um lixo com a rima dos outros e ainda acha isso gratificante Foi engraçado esses MC pedido A mina tentam pegar todos os famosos no teu pergão desconhecido Eu falei de Jafar em seu c***o Só que a microfonada é na cara, eu não vou pôr ele no chão Aê, cê tá entendendo o seu ramelão Não fala da mina, tem a conduta e segura sua emoção Eu vou falar porque você falou primeiro Se você envolveu só a própria mina, segura o B.O. parceiro É isso mesmo, mano, que eu te digo, pode crer Chama lá o Jafar e eu bato nele e nem você Sai daqui A bagulha é muito doido, eu vim pra catar os comédia Eu não tava não, calma aí, foi mal E o bagulha é muito doido, o rap na instrumental De novo tá mandando mal, cê falou que a estratégia não é estratégico De rap esse deve ser alérgico E ó, cê não vai dar bem aqui nesse mundo Não é que nem solta, passo pra trás Eu só vou pra trás, toma cuidado, calma, eu vou falar Eu só tô é te mirando pra mim poder atirar Cê fala que eu sou alérgico, não vende pra te faria Eu tenho é rap, é doença e é repifania Falou que eu sou alérgico, não vende pra te faria Eu tô com a vida na rural, cê vai pra Ebb Aqui é favela que só completa a quinta série Só completa a quinta série, nada a ver Por isso eu vou chegando agora, mandando aqui pra você Por isso eu chego e logo tô um burro Cê acha que só porque veio da favela que tem que ser burro? Não tem que ser burro, calma aí, sem elate Só quis dizer que lá tem mais dificuldade Por isso eu vi na mina que cê não viu Ô tá ligado, eu chego agora e cê não viu Por isso comigo eu tô sendo viu Mas no bravo vem da favela e é um dos rap mais inteligentes do bravo Rapaté, 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 não dá um atago do responde Rapaté, quer o quê? Você e Marinho, dois garotos Do que a minha igreja tão cuidando do outro Deixa eu falar, você é muito bravo, calma, sozinho não dá Sozinho não dá, é rapariga Fui com os testados sozinhos, daí de lá levei a liga Cê tá ligado, olha só, aqui irmão Conto pra você, você é um baita gabelão Eu fiz, tu parava Tu socarou aquela puta que eu não tava Deixa eu falar, quando que você pisou Quero ver a graça eu te ver lá Eu não entro pra ser meu amigo Você não tava porque não rimava E se rimou, vendeu comigo Olha só, agora aqui meu irmão Fazendo desse jeito, você é um baita gabelão Eu não rimava, hoje eu tô afiado Você rimava e hoje tá aposentado Tô aposentado na moral Mas eu tenho um título de tamanho que é nacional E você fez o quê? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3? Eu tenho nacional Pela saco, se a família de rua lava o saco do maior afogado Perder faz parte da vida Rima verdadeira Porque quando o salvador perde pro cante Ele chora a semana inteira Eu perdi pro cante, mas depois ganhei no cante Uma coisa que é diferente de você Já você quando foi batalha pro cante Ficou com a forma de um mais decorado de SP Você tá ligado, camarada? Que eu já chego demais aqui agora Até porque a sua rima é decorada Eu posso até rimar pouco, mas é tudo feito na hora Me chamou de decorado, mas você é o mais chorão Isso é o mais ba-ovo Salvador quando perde fica cabisbaixo Ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonky Da hora, legal Da hora, da hora, da hora Mas essa rima aí é de Yonky Ele é o TNC Me mandou numa batalha lá em 30 segundos Eu pensei que o Mike decorou Para o Thiago Mas depois eu descobri Que decora pra todo mundo Agora que a gente já fez aquela aula de história Nós vamos pra aquele momento do salve do nosso canal Porque o salve, você tá ligado Que é uma coisa que a galera pede E a gente tá aqui pra fornecer, né? Então vamos ver o que a gente tem hoje aqui Ah, a gente tem uma coisa aqui Que não pode deixar passar O salve primeiro de todos hoje É pra Rafaela Que pediu um salve E ela mora lá no Ceará Muito obrigado, menina Por acompanhar o canal assim De tão longe A gente agradece E sabe o que a gente sente aqui na pele Por isso que pedi um salve Falando que curte muito o canal Desde o começo É a Ticoli do PL Que da hora Tamo junto aqui Eu nunca me engano Vamos mandar o salve Com estilo aqui pro Josiel Então salve, mano Muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação, mano É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau